Essa rodada faz parte da série Uma Coisa é Certa. E uma coisa é certa, quando a gente dá as mãos pra alguém, quando a gente tá bem acompanhado, a vida faz mais sentido. Porém, quando a gente olha pra trás, tem vários momentos que a gente fala Nossa, que trauma! Eu não posso contar com o outro porque o outro pode me dar pra trás, pode me decepcionar, pode me trair. Então, com o IFT, a gente vai em momentos da traição, bem específicos, sem julgar o que vier à sua cabeça, quando faltou uma mão amiga na sua vida? E de quem era essa mão que você contou e não apareceu? Quem foi o amigo, o parceiro, o familiar que você gostaria de estar presente num determinado momento e que falhou com você? Vai lá, perdoa essa história porque você tá se abrindo pra frente, viver melhor. Então, agora a gente vai fazer uma rodada, eu vou fazer uma rodada bem específica com alguma coisa que nem é verdadeira. Consegue uma lista, escreva uma lista com coisas suas, de momentos seus, em cada rodada, faça uma coisa só. Então, não adianta querer trabalhar muita coisa ao mesmo tempo no IFT, a gente trabalha uma coisa só, porque uma bem trabalhada resolve muito. Gary Craig, que começou o IFT, ele diz que é como se fosse o efeito dominó. Quando a gente resolve um, um monte de outros automaticamente desaparece. Então, vamos lá? Eu vou pensar numa situação, numa mão amiga que me falhou, que me faltou. E eu pensei agora numa situação, certo? De pessoas que poderiam ter me dado a mão, as mãos, e que não me deram as mãos. Então, eu vou falar, isso me dá um exemplo. Tristeza no coração. E é só um exemplo, e aí você escreve uma situação que faltou, a mão, qual é o sentimento e em que lugar do seu corpo. E aí a gente faz a rodada de IFT. Ai, como é bom ter IFT. Apesar dessa tristeza no coração, ela não me deu as mãos quando eu precisei. Ela foi falsa, me traiu. Mesmo assim, eu me amo e me aceito. Ai, apesar da falsidade dela, eu achei que ela fosse me dar as mãos. E ela foi uma cobra. Mesmo assim, eu me aceito e aceito os meus sentimentos. Apesar de eu ter contado com as mãos dela. Achei que ela fosse amiga e presente. E isso não aconteceu. Mesmo assim, eu me perdoo. E escolho agora me amar e me aceitar do jeito que sou. Faltou a mão dela. Aquela mão amiga, de pessoa honesta, que eu achei que ela fosse. O que ela fez foi uma traição. Ela me traiu. E isso me traz tristeza no coração. Muita tristeza no coração, porque ela não tinha esse direito de me trair. E ela me traiu. Eu contei com a mão dela e eu recebi um chute. Uma facada nas costas. Ao invés dela me dar as mãos, ela me deu uma facada nas costas. Ao invés dela me dar as mãos, ela me deu uma facada nas costas. E isso me traz tristeza no coração. Muita tristeza no coração com essa facada nas costas. Eu não tive a mão dela, quando eu mais precisei. Eu tive uma facada nas costas. Isso me traz tristeza no coração. Muita, muita tristeza no coração. Facada nas costas. O que que a gente faz com o IFT? Não tem problema de falar o negativo. Porém, enquanto bate em cada ponto do meridiano. A gente vai, repete, repete, repete. Facada nas costas. Até sentir que a tristeza no coração diminuiu. Se não diminuir a tristeza no coração, começa a falar mais da história. Começa a colocar pra fora o que tá aguardando. Você vai ver que com o IFT a gente consegue entender melhor e deixar pra trás o que a gente não quer levar pra frente. Boa sorte. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.